Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia para todo mundo, são 9h11 da manhã, mais uma vez atrasadinho por causa da quantidade de resultados, do dia 17 de fevereiro de 2023, e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, com o dia bem volátil, a gente teve uma queda forte em Minerva do portfólio, completamente descabida, o grid com uma retomada mais forte na outra direção. Acontecimentos, o IBCBR subindo mais que esperado, 2,9% year on year, quando se pensa em dezembro, versus o mesmo período do ano passado, e 0,29% dezembro versus novembro, então algo indicativo positivo, o PPI, preço de produtor nos Estados Unidos, crescendo 0,7%, janeiro versus dezembro, esperado era 0,4%, então um pouco mais de pressão inflacionária, a gente tem os pedidos de seguro-desemprego em 194 mil pedidos, abaixo de 200 mil esperados, mas consideravelmente próximo, PPI da Alemanha, o preço ao produtor da Alemanha caindo 1% em janeiro versus dezembro, então a continuidade daquele direcionamento de arrefecimento da inflação na Alemanha, o IGPM aqui no Brasil, na segunda prévia de fevereiro, em 0,04%, então bem baixo, praticante zero. Lula dizendo que não interessa a ele brigar com o Campos Neto, a velha bravata e recuo constante, aí também falando que não vai endividar o país, e na sequência atacando a política de preso da Petrobras, esbravejando contra a Ricos e a Selic, falando mal do mercado e da autonomia do Banco Central, comportamento completamente moleque, não quer governar, deixa a Tebet assumir ou alguém assumir, porque isso daqui é um papelão, está cada vez mais ridículo isso daqui. A B3 prevendo competição em Bolsa, mas não no curto prazo, é algo que eu estou até curioso para entender melhor o que eles pensam com relação a isso, americanas propondo o plano de capitalização 7 bi em cash e 18 bi com dívida dos bancos sendo convertidas em ações, imagino eu, sem acordo até o momento. Resultados, nós temos a Engie do portfólio, receita de aprovação líquida com crescimento de 12% versus o mesmo período do ano passado, EBITDA ajustado, queda de 31,6%, eu lucro líquido ajustado com um aumento de 10,9%. Lojas Renner, esse EBITDA ali completamente ajustado para um monte de coisa, então eu tenho que dar uma olhada mais a fundo depois. Lojas Renner também no portfólio, queda na receita líquida de varejo de 0,2%, então praticamente estável versus o mesmo período do ano passado, EBITDA total ajustado, incluindo a operação financeira, 18,4% de crescimento, a margem vai a 25,8% versus 21,8%, lucro líquido com aumento de 15,6%. A XP com Assets Under Custody, ativos sob custódia, com crescimento de 16%, lucro líquido uma queda de 21%. Nesse período mais pressionado, de muita volatilidade, eu já comentei algumas vezes, é natural que você tenha um afastamento das pessoas de risco, então mais do que natural que a gente tenha aqui uma redução no ganho do ativo da XP, a XP BR31, que não está provavelmente no portfólio, mas está engatilhada para entrar. Vale, a Vale do Rio Doceira, receita líquida com um crescimento de 20% quarter on quarter versus o terceiro trimestre, nesse caso, EBITDA ajustado pro forma das operações continuadas, um crescimento de 25% versus o terceiro trimestre, lucro líquido com uma queda de 16%. Comparativo com o resultado ano contra ano, é consideravelmente pior, dado que naquele período a gente tinha commodities ali, o minério de ferro em preços melhores. A Aurem, com queda na receita líquida de 20,7% versus o mesmo período do ano passado, EBITDA ajustado, crescimento de 51%, e o lucro líquido vai de 42 milhões para 2,45 bi. Acho que 42 milhões ali não era propriamente normalizado naquele momento, justamente a operação passando por reestruturação. Acredito eu, mas vale a pena avaliar. A Ipera, com crescimento na receita líquida de 30% versus o mesmo período do ano passado, a EBITDA das continuadas, das operações continuadas, crescimento de 24,6% e o lucro líquido das continuadas, 18%. E para finalizar aqui, a Sanepar, com receita líquida, crescimento de 6,7% versus o mesmo período do ano passado, a EBITDA 5,9% e o lucro líquido 5,7%. Dois ativos que eu estou observando mais de perto, BR, Partners e Multilasers, são os que me chamam a atenção com base no mercado de ontem. Não trago a pessoa amada, mas sou sempre no Instagram tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, bom mercado aí e nos vemos no... Compondo a Tese mais tarde, justamente as 350 mil análises do final de semana. Valeu, galera, beijão!